Os dados de monitoramento da Covid-19 mostram que a pandemia vem desacelerando em vários lugares do Brasil. Esse gráfico aqui do lado, por exemplo, mostra a evolução da pandemia aqui na região metropolitana de Campinas. E é nesse momento que muitas empresas voltam a receber tanto seus funcionários quanto clientes, mas é justamente agora que os cuidados com o distanciamento social e com a higiene precisam ser mantidos. Pensando em criar uma solução para esse desafio, uma parceria entre a Unicamp e o Instituto Eldorado desenvolveu um dispositivo que pode ajudar na retomada segura das atividades. É um aparelho que mede a distância segura entre as pessoas que estão dentro de um mesmo ambiente e também consegue mapear por onde essas pessoas passaram e com quem elas tiveram contato. Para você entender como esse aparelho funciona, o professor Gustavo Freidenreich, da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp, a FEEC, e o orientando dele, o Lenin, gravaram para a gente um vídeo com uma demonstração. Confere só. Nessa demonstração, esse equipamento está colocado na posição dos elementos e está colocado em uma posição um pouquinho maior que o metro. A gente pode observar que a luz verde que o equipamento está acendendo. Esta luz verde indica que o equipamento está a mais de um metro daquele equipamento que é referente. No momento em que a gente aproxima a uma distância menor que o metro, a luz vermelha aparece. Essa distância do metro pode ser configurada. Eu vou desligar este equipamento. E vou ligar outro equipamento que está configurado para um metro mínimo. Então, eu vou colocar ele em uma distância maior que um metro e meio em relação àquele ponto. Vejam que a luz está verde. Isso indica que a distância desse equipamento para aquele é maior que um metro e meio. No momento em que eu posicionar este equipamento em uma distância menor que um metro e meio, a luz vermelha começa a aparecer e o BIP também é emitido. Agora, a gente vai simular a aproximação de duas pessoas. Eu e o aluno lendo estamos a uma distância maior que um metro. O lendo agora vai se aproximar. E aí, com a distância está menor que um metro, o equipamento começa a emitir o BIP e mostrar a luz vermelha. No momento em que ele se distancia, a luz vermelha e volta a aparecer. Legal, né? Toda a tecnologia desse dispositivo foi desenvolvida por eles e pelo Instituto Eldorado. E aí você pode se perguntar, não teria sido mais prático usar um dispositivo com GPS ou então os recursos de Bluetooth do celular? Acontece que o GPS pode ter alguns problemas para funcionar em ambientes fechados. E o uso do Bluetooth no celular tem impactos na privacidade de dados dos usuários. A ideia é que esse tipo de aparelho sirva para que as empresas consigam fazer um monitoramento mais eficiente do distanciamento social dos seus funcionários. Eu conversei então com o professor Gustavo e com o Eduardo Lima, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento do Instituto Eldorado. Eles me explicaram que as empresas precisam desse tipo de referencial para que a retomada das atividades seja viável do ponto de vista econômico e também ninguém tem a saúde colocada em risco. Olhando a Covid, particularmente, olhando toda essa questão que eu comentei, eu falei, a gente pode pegar isso aqui e explorar. Porque eu fiz uma busca, uma pesquisa, uma mini revisão bibliográfica, em vários artigos de comportamento humano, na área médica mesmo, não tem medidas quantitativas. Se criou essas regras aí, baseadas em algum critério estatístico, que para mim é meio genérico, que são eficientes, mas, de certa forma, elas são bruta força, que chamam. Vamos colocar todo mundo na mesma regra e vamos seguir. Então, quando um diz que está contaminado e os outros outros falam que estão contaminados também, porque estiveram perto, e o gerente da empresa é obrigado a aceitar o afastamento de todo mundo, isso representa, sei lá, em uma semana, pode representar R$ 100 mil, R$ 150 mil, dependendo do número de funcionários afastados. Então, impacta muito na questão financeira. Essa contribuição direta do dispositivo, dando alerta para que as pessoas mantenham o distanciamento social seguro, já era uma coisa esperada por eles. Mas teve outro resultado também bastante positivo, que foi uma mudança na cultura empresarial dos funcionários, que passaram a incorporar mais a importância de manter o distanciamento social. Esses resultados foram percebidos durante o desenvolvimento do aparelho. Funcionou da seguinte forma. Eles fizeram alguns testes com os funcionários de uma empresa e compararam os dados obtidos num primeiro momento, quando os funcionários não recebiam o BIP com o feedback para o distanciamento social seguro, e depois que eles já recebiam esse BIP. Entre essas duas etapas que foram comparadas, o índice de adesão ao distanciamento social subiu de 13% num primeiro momento, quando os funcionários não recebiam o BIP do aparelhinho, para 33% quando eles já passaram a receber o feedback. E olha que os dados obtidos pelo uso do dispositivo podem servir ainda para várias outras pesquisas. Descubri qual é o tempo que as pessoas podem ficar em contato entre elas e que a gente não tenha a propagação da doença. O equipamento não só dá que você está a menos de 1,20m, essa distância é configurável, mas ele fala com quem você esteve. Toda essa informação, na hora que você descarrega, fica lá nesse banco de dados. Gostou dessa pesquisa? Inscreva-se no canal da TV Unicamp e fique ligado nos nossos canais de comunicação para conhecer outras inovações produzidas pelo Unicamp. Até mais! Inscreva-se no canal da TV Unicamp